Eu exposto e decidido, o tribunal que libera continuar a arruída... Uma boa história prende. Onde é que ele está? O meu filho! O que é que a gente faz? Sabe porquê que eu tenho uma pena de oito anos, sabes? Porque eu matei uma cabra como tu! Queres voltar ao tráfico? Bons atores prendem. Exatamente. Mas está a acabar tudo comigo, é isso? Fazias-te apaixonados por uma coisa? Ele está lá fora, tem a vida dele lá fora. Quem se lixa és tu. Uma boa série prende. Por isso, prepare-se para ficar dentro. A série que o vai prender. Estreia, dia 8 de setembro, na RTP1.